Vamos lá, rapaz! Pô, cadê tua peruca hoje aqui? Caiu! Ah, rapaz! Ah, não podemos virar a lanchinha, né? Ah, rapaz! Que maluco! Ah, que legalzinho! Vou levar a câmera na mão primeiro assim pra galera ver, né? Ó a bombeira da menina! Vamos sair, vamos pro mar na próxima! E aí E aí E aí Ah tá decolando rapaziada, apura ai o Jack Sparrow, cara que da hora, olha a mini lancha velho, olha o quanto ela vem Ei, olharam se a água tá circulando? Olharam se a água tá passando? Fala, fala, cara Você olhou se está passando água? Você olhou se está passando água? Não olhei Então Cuida a boia aí Vamos olhar, vamos olhar aí Tá louco, cara Oh, perdi o pino, cara Perdi o pino que segura a câmera aqui Caramba, cara Cara, eu tenho que ver se a mini lancha está circulando água Oh, deixa eu secar aqui Rapaziada, oh Corre muito, mano Cara do céu, oh, corre, hein Tá, está circulando água O motor está Rapaziada O motor está geladinho Aqui, olha A água, olha Está circulando Olha lá, aquele torre todo lá Mano, meu caro Cara, corre demais Quanto me afoguei da água É diferente, cara Quem olha de fora Parece que é legal Não, Dani, vem que ela está rápido Cara, oh, vocês não tem noção Se deixar Se deixar ela dá umas rampadas Assim, oh Enche a boca do cara d'água Uma hora eu achei que eu ia até me enfiar Para baixo d'água Oh, tem que cuidar Passar nas boias ali Olha, tem boias, né Oh, perdi o pino da control, mano Não, é um vacilão, né Oh, não dá de ver nada, cara O olho está tudo salgado Tu vai ver na tua volta Oh, olha o escape Olha, toma, vou sentir o calor Cara, muito massa Muito massa Olha, puxou para lá Que eu vou bater Olha, cara Olha o Jack Rapaziada, oh Estamos no oceano, cara Uma lanchinha Que nós fizemos, cara Olha, nós fizemos tudo, maluco A lanchinha está top Oh, não está entrando água, né Não, não está entrando nada Nada de água O motor viu, cara Hoje deu tudo certo É, só veio essa vantagem Não, vamos bater ali, olha Então vamos bater no barco Olha, porra Não, vamos bater no barco Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí?